Episódio 6, DDD E usa os DDDs, então Vinicius pode mandar ver e mostrar o seu deck Ei pessoal, vou mostrar o DDD aqui pra vocês Começando com 3 DDD Copernicus Quando ele entra por Special ou Normal Você pode pegar um DDD do seu deck e jogar no seu cemitério 3 DDD Ragnarok Quando ele entra por Special ou Normal Você pode pegar um DDD do seu cemitério e jogar no seu campo por Special 3 DDD Keeper Quando ele entra por Normal ou Special no campo Você pode procurar um contato do seu deck por na sua mão 3 DDD King Armageddon Porque ele tem 8 estrelas, então é bom pra fazer XYZ e algumas Cycles dependendo 3 DDD Lamia Ela serve mais pra fazer Cycle mesmo e ela faz rotação Porque ela pode entrar rápido pro Special e triggar os efeitos do CDD 2 DDD Limo Spiral Você pode fazer fusão da sua mão quando ele vai pro seu cemitério Você pode banir ele e fazer Special de qualquer DDD da sua mão pro campo 2 DDD King Kaiser Entrou por efeito de Pêndulo Nega todas as cartas olhadas pra cima no campo do seu inimigo 1 DDD Nicola 1 DDD Necrozyme Pode fazer fusão do seu cemitério 1 DDD Ghost É bom fazer algumas XYZ E quando ele é enviado pro seu cemitério Você pode enviar uma cópia de uma carta que já tá no seu cemitério pro cemitério E quando ele é banido você pode tirar uma carta do banimento e enviar pro seu cemitério 1 DDD Vistipon Do turno que ele é enviado pro seu cemitério Você pode usar ele mas de alguma matéria pra fazer uma fusão 1 DDD Agora passando pras magias 1 Goblin experiente 1 Monster Reborn É bom tanto pra pegar alguns monstros do seu inimigo ou mesmo tirar alguns do seu cemitério 1 Foram 1 Fulish 1 Contato Obscuro ilegítimo com o Rei do Pântano Você pode fazer uma fusão Tanto com o material da sua mão do seu campo do seu cemitério E ainda fazer uma Special da sua mão com os efeitos negados 3 Contatos Obscuros com o Rei do Pântano É a mesma coisa do último Só que em vez de tomar uma penalidade de 2 mil na sua vida no começo da sua Stand by Phase Você toma só mil Mas você não pode fazer a Special com os efeitos negados Só a fusão 3 Allure of Diagnons 3 Allure of Diagnons Pra comprar carta 3 Contato Obscuro com o Portal Pra comprar os DDD do deck E a única armadilha do deck Buraco Armadilha Só pra encher espaço mesmo Leva 2 Monstros e o inimigo Agora passando por esta deck Um DDD Gengis Rei das Chamas Ele serve... Ele é bom pra fazer assar incluso E quando um DDD entra por dispersion do seu campo Você pode pegar um do cemitério e jogar no campo Um Crystal Wing Um Crystal Wing Aliás, o Crystal Wing Você vai poder estar fazendo com a Lamia E com o DDD Alexandre E com o DDD Alexandre Que é uma... Sai com nível 7 né DDD Armageddon Púrpura DDD DDD Wave King Kaezer DDD Wave King Kaezer DDD Perseid King Siegfried Também faz Kalami DDD Chesar Ragnarok DDD Wave Ride King Kaezer DDD DDD Dragon Baller DDD Dragon Baller E dois DDD Gengis Alto Rei das Chamas E aí pessoal esse aí foi o deck DDD do Vinicius Se vocês gostaram ainda esqueça de dar o seu gostei Se você é fônico no canal ainda se esqueça de se inscrever Porque vão ter outros vídeos aí mostrando outros decks dos meus amigos Que a gente joga aí vivo praticamente todo no final de semana Se você pegou alguma dica aí com ele ou usa DDD também deixa nos comentários, se for novo se inscreve aí, seja muito bem-vindo e é isso pessoal, tamo junto sempre, um grande abraço valeu, falou! E aí